Eu sou a Laura do Desapegou. Desapegou é um trabalho de venda de imóveis, objetos, tudo que tem dentro de um imóvel e a gente vende no próprio local. E hoje eu tô aqui num apartamento muito legal de uma cliente que a mãe idosa foi morar com a filha e agora elas querem vender tudo que tem aqui dentro pra desocupar, pra poder alugar ou vender o imóvel. Então eu vou mostrar pra vocês, a gente tá organizando pra fazer a venda. Então aqui eu tenho uma cristaleira cheia de cristais de copos, cálices muito bonitos, lindos. O imóvel também vai ser vendido, os copos. Também temos louças pra vender, tem um faqueiro que tá aqui, um faqueiro, gavetas com toalha de mesa, enfim, tudo que tá aqui dentro. Móveis, enfeites, tapetes, cortinas, no quarto, roupeiro, cama, mesa de cabeceiro, espelho, na cozinha, geladeira, louças, sofás, enfim, enfeites. Tudo vai ser vendido. E esse é o meu trabalho. Muitas vezes os ciclos da vida chegam no fim e a gente precisa desapegar pra poder ir adiante. Então se você tem um imóvel que tá lá fechado por alguma razão, por algum motivo e tá cheio de imóveis, louças, enfeites, tudo, tudo é possível ser vendido. Esse é o meu trabalho. Eu ajudo as pessoas a desapegarem, a venderem tudo que tem dentro de uma residência, de uma casa, um estabelecimento comercial e vender no próprio local. Então se você precisa desapegar, esvaziar um imóvel, vender tudo que tem dentro, entra em contato, a gente vai até o local, eu e minha equipe, fazemos uma avaliação. Essa avaliação não é cobrada, depois a gente faz a venda, divulgação, entrega de imóveis, tudo é por nossa conta. Quem nos contratou não se envolve com nada e a nossa remuneração é uma comissão sobre as vendas. Desapegou.